E aí galera do canal, beleza? Eu sou Eduardo Brás, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva de hoje, pessoal, ela foi muito pedida, muito pedida aqui nos comentários dos vídeos e eu trouxe pra vocês. Muita gente o tempo inteiro, em todos os vídeos, faz análise da pôquer, faz análise da pôquer, faz análise da pôquer. Todo mundo pede e eu não tinha nenhuma luva da pôquer pra mostrar pra vocês e agora eu tenho. Eu recebi aqui a minha Pôquer Champions 5. Gente, essa luva aqui tá sendo um sucesso de vendas. Muita gente pedindo a análise dessa luva. É uma luva que tá vendendo super bem. Eu vou mostrar pra vocês direitinho ela, se vale a pena ou se não vale a pena, tá bom? Vamos começar aqui pela embalagem. Embalagem muito bem feita da pôquer. Tem a descrição da luva aqui atrás. Tem os goleiros que utilizam a marca, patrocinados da marca. E esse aqui é o modelo branco, eu acho que ela tem na cor preta também. Eu vou abrir e mostrar pra vocês, hein? Pôquer Champions 5. Vou tirar o plástico. Vamos lá, gente. Olha só que luva linda. Ela tá muito bonita mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui nos detalhes, olha. Olha aqui. Muito, muito bonita. Vamos falar então agora aqui, de uma coisa que eu gostei muito dessa luva, que é a construção. A construção dessa luva tá muito profissional, gente. Top demais. Demais mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro, o dorso dela é composto por três peças de látex. A gente tem uma peça de látex aqui. A gente tem outra peça de látex aqui. E a gente tem mais uma peça de látex aqui. Ou seja, a Pôquer trabalhou muito bem o desenho da luva. E como o látex é separado, a gente tem aqui uma área, um micromesh, o tecido da luva, né? O micromesh com uma área de transpiração muito boa pra ventilar a sua luva. E também pra ajudar a secar. Assim ela vai secar muito mais rápido, né? Porque ela tem bastante micromesh aqui. Então, foi muito bem pensado, muito bem desenvolvido o design aqui dessa luva. Continuando no dorso, a gente tem aqui um látex natural, tá? Látex natural no dorso. Látex soft, assim, né? Tem também a área emborrachada, que é a logo da Pôquer aqui, ó. Emborracha. Aqui é impresso, né? O nome da Pôquer aqui. E temos também uma cinta muito bem trabalhada, muito bem desenhada. Parece ser um látex sintético, a cinta, com uma área de personalização. Mas muito bem desenhadinha, muito caprichosa. Muito caprichosa a construção dessa luva. A gente tem aqui um... Agora o corte, né? Vamos mostrar pra vocês a palma da luva, que é o mais importante. Ela vem aqui no corte whole finger, tá? Como ela tem o whole finger, ela tem a costura aqui. Essa costura pra poder fazer o whole finger. Algumas luvas costumam abrir aqui nessa costura, nessa região. Mas me parece que eles fizeram aqui uma costura dupla. Tá bem feita, tá bem feitinha mesmo. E esse é o grande problema de quando você compra uma luva whole finger, justa. Quando ela tá justa na sua mão, a chance de abrir aqui é muito grande. Aqui vai ser o primeiro lugar que vai abrir na sua luva. Então quando você compra uma luva whole finger, se ela tem essa costura aqui, o meu conselho é você comprar um número acima. Porque assim a luva não vai ficar justa na sua mão e não vai correr o risco de abrir aqui. Então essa é a minha dica. Vamos falar do látex que é usado? Aqui é o látex super soft, tá? SSG da Poker. Você me pergunta, é uma luva profissional? Depende. Eu diria que ela tem uma construção profissional. Uma construção, um design, um material profissional. A palma é um super soft. Eu não considero um látex profissional, o super soft. Outras marcas também não. A gente tem diversas marcas no mercado que utilizam o látex super soft. E essas marcas denominam como uma luva intermediária. Uma luva semi-profissional. A Poker chama de profissional. Aí vai de você, tá bom? É um látex SSG. É um látex sensível. Ele foi feito para gramado natural. Se você joga sintético, toma cuidado com a palma, tá? Não cair com a palma. Usa ela sempre umedecida para poder garantir mais gripe. Sempre umedecida para garantir o gripe e também aumentar a durabilidade desse látex. Vamos vestir aqui e ver como ela fica. Muito bem. Já estou aqui então utilizando a Poker Champions 5. Olha só. Ficou linda, hein? Muito, muito bonita, gente. É uma luva branca. Tem aquele negócio. Ah, vai sujar. Vai encardir. A dica é, galera. Usou a luva? Lava em seguida. Não vai lavar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Não. Você chega do jogo e vai direto para o chuveiro lavar a sua luva. Lava ela direitinho que ela vai ficar branca sempre, galera. Não tem problema de você ter uma luva branca e dizer que vai sujar. Porque eu já falei para vocês. Você precisa lavar a sua luva depois do jogo, galera. Para garantir a durabilidade, garantir o gripe sempre, você não pode guardá-la suja. Então, lava ela e ela vai continuar bonita desse jeito, gente. Super, super bonita. Vamos mostrar para vocês aqui o tamanho dela. Essa aqui é um tamanho 9. Eu uso 9. E ela ficou certinha. Tá bom? Ela respeita demais o tamanho. O tamanho é certo. A luva está perfeita. Eu usaria até um tamanho 10. Poderia usar sem problema nenhum. E assim, se você quiser um número acima, você vai garantir melhor, mais durabilidade aqui na sua palma. Para não abrir nessa região. Então, você pode comprar um número acima, que não vai ter problema. Eu não teria problema algum. A luva é super confortável, bonita. Uma excelente construção. E vale muito o preço que ela custa. Tá? É uma luva que não é cara. Ela custa entre 200 e 250 reais. Você encontra por aí. E vale esse preço. Tá? Pela construção da luva. Realmente, é uma luva que me surpreendeu. Vale muito a pena. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da Champions 5. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol. É o nosso Instagram, que é muito legal. Beleza, gente? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!